O Carluxo, nessa semana, fez uma coisa que não é comum. Foi a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele, o Bolsonaro, enfim, o bolsonarismo está aí promovendo a candidatura do Ramagem como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O Ramagem foi confirmado pelo Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, dois dias depois da Polícia Federal fazer uma mega operação contra aliados do Ramagem no caso da BIM Paralela. Então a gente ficou sabendo da BIM Paralela num dia. A gente foi uma operação da Polícia Federal, muita coisa foi revelada, foi revelado aí o escândalo e dois dias depois o Bolsonaro estava em briga com o Valdemar Costa Neto naquela época, eles estavam brigando. E o Bolsonaro, ele bateu o pé e falou, não, candidato a prefeitura do Rio, eu já disse antes, é o Ramagem. Ele não tinha dito antes, porque ele escolheu o Ramagem. Pois bem, a Polícia Federal suspeita. E olha, comenta aí se você concorda ou não com a suspeita. Para mim é uma coisa bem óbvia, tá? A Polícia Federal suspeita que o Bolsonaro escolheu o Ramagem, assim como ele escolheu o Carlos Jorvi para a prefeitura de Niterói e escolheu alguns outros, porque eles são investigados pela Polícia Federal. Então quando eles forem presos nos próximos meses ou nas próximas semanas, vai ficar aquela de que, olha, estamos sendo perseguidos, olha, é uma perseguição do Supremo Tribunal Federal. Só porque o Ramagem é o meu candidato, agora teve operação contra ele. Essa narrativa foi utilizada pelo Bolsonaro nesse ano, em fevereiro, quando teve uma operação no dia 5 de fevereiro contra o Ramagem. Ali o Bolsonaro saiu jogando nas redes sociais, que tá vendo, foi só eu confirmá-lo para a prefeitura do Rio, que ele sofreu operação de busca e apreensão. O mesmo utilizaram quando teve operação com o Carlos Jorvi. Depois que teve contra o Ramagem, aí usavam os dois exemplos, tinha uma fotinho, cheguei a mostrar aqui na época postos da Carla Zandelli, do Jair Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, dizendo isso. Então fica assim, comenta aí a sua opinião, mas para a Polícia Federal tá bem óbvio que a estratégia do Bolsonaro é essa, o que é até uma estratégia aí de obstrução de justiças, por pensar que ele tenta jogar a população contra as investigações. Tá, nisso aí que eles estão tentando promover o Ramagem, tá um desespero, porque as pesquisas mostram que ele tá em último, Último, o Ramagem perde aí de todo mundo. Tem cenário aí que fala, olha aí o Ramagem com apoio do Bolsonaro, aí ele chega aí a 7%, mas 7% é um desastre pro Bolsonaro, tá aí a menos de seis meses da eleição, e o candidato dele não chega a 10%, mesmo quando associado a ele. Aí fica bem difícil. O pior, que é o que o Bolsonaro tá com medo, é caso o candidato do PSOL e o Eduardo Paes cheguem juntos no segundo turno. Aí vai ser uma desgraça pra ele, porque fica o Eduardo Paes que é um desafeto do bolsonarismo, e alguém do PSOL que também são desafetos do bolsonarismo. Aí eles consideram o Eduardo Paes, que ele é de centro, até você pode dizer centro-direita, eles consideram o Eduardo Paes um comunista, um cara de extrema esquerda. O PSOL então, meu Deus do céu, então pra eles é uma desgraça total. O Ramagem não chegar no segundo turno no colégio eleitoral do Bolsonaro, ali onde é o curral eleitoral dele, é uma desgraça muito grande. Aí no meio disso, a família Bolsonaro recebeu várias más notícias aí nessa semana, entre elas a notícia de que os irmãos Brasão seguiram presos. O Carlos Bolsonaro tava aí com a cabeça dele atribulada, cheia de problemas que envolvem a própria prisão, e foi na Câmara dos Vereadores, e resolveu no final do discurso pedir um adendo pro presidente da Câmara pra falar um pouquinho mais. E aí? Ai, 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 vamos ver aqui o Carlos Bolsonaro. Peço desculpa por eu mostrar tal ser aí na sua tela, mas olha, vamos dar uma risadinha aqui com o Carlos, que olha o tamanho do desespero do Carlos. Vamos lá. Eu gostaria, se o presidente me permite, me alongar mais um minuto, e expor um pouquinho da minha relação com o Ramagem quando ele era presidente da BIM, que foi nenhuma. Mas me doía muito ver um amigo meu, ao cruzar comigo no corredor, eu falar pra ele, Ramagem, não fala comigo não, porque senão vão fazer maldade com a gente. Isso sempre aconteceu. e culminou com os senhores sabem com o quê. Eu jamais pensei que eu fosse passar por um momento que eu passei com a covardia extrema. Eu jamais pensei que o Ramagem, presidente da BIM, e então deputado federal, fosse passar pelo que passou. Eu imagino o que passa na cabeça da Rebeca, que é sua esposa, na cabeça da sua família, um trauma desnecessário, covarde, mas eu gostaria, se o presidente me permite, me alongar mais um minuto. Um trauma desnecessário, covarde. Pois bem, o que passa na cabeça aí, provavelmente, da esposa e da filha do Ramagem, é que ele será preso muito em breve, porque ele é um criminoso. Ele falou que a relação dele não foi nenhuma, mas depois ele fala que é amigo. É amigo, mas você indica o seu melhor amigo pra um cargo desses, e aí acaba a relação. Engraçado, não teve relação nenhuma, mas a BIM Paralela seguiu fazendo tudo que o Carlos Bolsonaro queria. E seguiu espionando todos os desafetos dele. Que coisa, isso porque não tinham relação. Imagina se tivesse relação. Eu lembro quando o Carlos Bolsonaro mandou, publicamente, falou pra Polícia Federal me investigar, e aí começaram a aparecer drones, começou a aparecer carro da polícia lá na minha casa, não subiram, não incomodaram, mas ficaram lá, era uma rua sem saída, não tinha por que estar lá. E drones e tudo mais tentaram invadir meu celular, meu computador e tal, aí eu fiquei, pô, que coisa, né? Hoje, imagino eu, que isso tenha sido a BIM Paralela. Na época, sabia, é o governo Bolsonaro, acreditava que eram os tentáculos do bolsonarismo na Polícia Federal. Hoje, já sabemos, era a BIM Paralela, que inclusive, a gente ficou sabendo que a BIM Paralela foi usada pra espionar os amigos do Renan Bolsonaro. Inclusive, eles usavam o quê? Policiais Federais, que um deles chegou até a invadir ali o prédio onde morava um amigo do Renan Bolsonaro. Ele invadiu o prédio. Então, veja, é grave aí, o que fazia a BIM Paralela. espionava as pessoas por meio dos seus telefones, invadiam computadores e celulares por meio de vírus. O nome que eles usam é vírus, eles usam Trojan, que é um tipo de vírus que entra, em português, cavalo de Troia. Ele entra no seu celular ou computador e ali ele faz uma devasta e consegue pegar todos os dados, inclusive em tempo real que você está fazendo. Era assim que eles faziam na BIM Paralela. Depois, tinha ainda um computador da BIM Paralela com o Ramagem que tinha um computador da BIM Paralela com um dos interlocutores do Carlos Bolsonaro. Aí ele chega e diz, olha, eu disse para o Ramagem no corredor para não falar comigo. Pô, você está falando com ele e já está errado. Tá bom. Aí o Carlos está aí com medo. Por quê? Porque ele foi avisado que não vai ter trégua. E depois aí do caso dos brasão, ele está com medo de mais uma delação. Porque lembremos, o vizinho do Carlos Bolsonaro assassinou a Maria L. Franco, tá? O vizinho dele, o Rony Lessa, o irmão do Carlos Flávio empregou os familiares aí do chefe da milícia, que era o Adriano da Nóbrega. Então, tem muita coisa. O próprio Carlos Bolsonaro na época chegou a pegar um vídeo do condomínio que poderia ser dito ali que é obstrução de justiça. Então, difícil falar do crime aí sem falar do Carlos. Tá com medo o Carlos Bolsonaro. Enquanto isso, o medo vai piorando. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele acredita que, se a coisa ficava, acreditava, pelo menos, que se a coisa ficasse muito ruim, ele podia, pelo menos, contar com o dinheiro público do PL, que é o partido dele, o partido liberal. Só que parece que não. O Valdemar Corsa Neto já desautorizou o Bolsonaro essa semana em algumas coisas. o bolsonarismo está articulando aí com o pessoal do lavajatismo para juntos atacarem o governo Lula falando de liberdade de expressão. Isso é uma coisa que os lavajatistas, e quando eu falo lavajatistas, lembre-se, são aqueles nazistas do MBL e são o pessoal lá que defendeu a Lava Jato e continuou defendendo a Lava Jato quando o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro. Lembremos, em maio de 2020, o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, atacou o Bolsonaro no seu discurso de demissão e eles ficaram inimigos. Voltaram a ser amigos no segundo turno das eleições quando o Moro foi ali com o Bolsonaro aos debates e depois voltaram ali, o Sérgio Moro voltou a ser bolsonarista. Só que o pessoal do MBL, do lavajatismo, aí entra Danilo Gentili, esse pessoalzinho aí, eles nunca mais ficaram amigos do bolsonarismo. Eles criticam o Lula e tal, só que o bolsonarismo está encampando uma luta agora que é a luta pela liberdade de expressão irrestrita, como nos Estados Unidos. Essa semana foi um jornalista americano no Senado, convidado pelos bolsonaristas, dizer que os Estados Unidos são uma terra maravilhosa. Olha, nazistas podem fazer protesto num bairro judeu onde há vítimas do Holocausto. E olha só que coisa maravilhosa, é incrível, quase chora de emoção, dizendo, os nazistas podem falar, olha que incrível os Estados Unidos. Tem ali, SUS lá, tem saúde grátis pra todos? Não tem, não tem. Você quebrou um braço, 15 mil dólares, tá bom? E não pensa, ah, Tiago, eles ganham em dólar. Não ganham muito não, 15 mil dólares é grana. A pessoa quebrou um braço sabe que vai à falência. Pegou uma doença assim, você sabe que vai custar aí 100, 200 mil dólares, é assim lá. Lá tem algum tipo de subsídio para as pessoas pobres não passarem pobre? Não. Tem mais de 10 milhões de americanos que moram nas ruas, tem cidades inteiras como o Detroit, em que bairros inteiros viraram barracas nas ruas. Isso tudo é incrível? Não. O incrível é o fato de que nazistas podem se manifestar e atacar ali judeus. Olha que coisa. Isso aqui é incrível para os bolsonaristas. E aí, o que acontece? Eles querem apoio desse pessoal aí do MBL nessa luta. Para isso, o Bolsonaro falou para o Sérgio Moro o seguinte, ó Moro, você se salvou aí no TR do Paraná, então o PL não vai recorrer. Se o PT recorrer lá no TSE, vai ser só o PT e aí fica PT contra Sérgio Moro, você tenta ir com politicagem. Lembremos, a presidente do TSE a partir de junho vai ser a Carmen Lúcia. A Carmen, Carmen Rabo Preso Lúcia, ela tem o Rabo Preso com a Lava Jato e ela parece ter o Rabo Preso com o bolsonarismo. Para quem não está lembrado, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Milton Ribeiro, ele foi preso em 2022 numa operação ali de um mega esquema de corrupção que tem todas as provas e tem inúmeras testemunhas de que ele colocava pastores evangélicos para pedir propina para prefeitos. Fazer um ministério itinerante, eles iam Brasil afora e pediam propina para prefeito em troca de verba. Pois bem, os pastores indicados diretamente pelo Jair Bolsonaro. Quando o processo foi para o STF e foi para o STF porque chegou em gente com furo privilegiado, chegou na mesa da Carmen Lúcia, ela sentou em cima da investigação e sabe o que aconteceu? O delegado passou a ser perseguido. O delegado dessa investigação na semana passada está respondendo agora no Conselho da Polícia Federal e ele pode ser exonerado por abuso de poder porque ele prendeu o ex-ministro do Bolsonaro. Olha só. Então o delegado da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro do Bolsonaro, quando chega a investigação na mão da Carmen Rabo Preso Lúcia, o que acontece é que a investigação não apenas para o delegado foi punido. Eu peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui. e eu peço sua inscrição no canal. e eu peço sua inscrição